No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem legal, chamado de hinos nacionais. Vocês sabem que os hinos nacionais, de todos os países, os hinos nacionais, eles são o cartão de entrada, o cartão de visita, o cartão de boas-vindas, a representação do país. Exatamente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, aqui nesse super vídeo, eu vou mostrar pra vocês, exclusivo, a gente separou os hinos nacionais mais famosos do mundo. É, claro que tá o hino nacional do Brasil, beleza, hino nacional dos Estados Unidos, hino nacional da França, hino nacional da Espanha, hino nacional também da Rússia, hino nacional da Alemanha, hino nacional da Itália, ok? Esses hinos nacionais e também hino nacional da Inglaterra, verdade. Pessoal, se você gostar desse vídeo, ouça os hinos nacionais, e se você gostar desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, a gente vai fazer várias curiosidades e vários países, beleza? Então no vídeo de hoje, os hinos nacionais. Escuta, curte, que é bem legal, dá pra sentir a potência do país. Hinos nacionais, os principais hinos nacionais do mundo. Hinos nacionais do mundo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com brado returbante E o sol da liberdade e raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there And the bombs bursting in air And the bombs bursting in air So the bombs bursting in air You can see the bombs bursting in air In Your special Illusion Go to the meg grouping Until then Of course A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.